Olá pessoal, estou aqui com o novo Peugeot 208 GT, a versão topo de linha que chega aí na linha 2025 do Peugeot com aquele facelift lá. Eu vou mostrar então nesse vídeo para vocês todos os detalhes desse carro, vamos lá? Eis aqui o Peugeot 208 GT linha 2025, pessoal. É um carro na mesma geração que você já conhecia, esse carro chegou na Argentina em 2020 e para nós no ano seguinte, 2021, ele é feito na Argentina e ele ganha basicamente uma nova dianteira, uma nova frente, uma nova grade, os novos faróis 3D da Peugeot e o dente de sabre, que era um elemento estético bem bonito, passa a ficar aqui embaixo, ele vira um DRL triplo aqui na parte de baixo, separado do farol. As rodas também são novas, eu chamo de rodas homem-aranha, aquela de pé, ela parece até uma aranha, elas vêm com esse pneu aqui, é um pneu Goodyear, estas rodas aqui são aro 17 com acabamento diamantado, que é bem bonito também e esse carro ganha essa moldura de roda, está vendo? Uma moldura em preto brilhante e aí dá uma cara nova para o carro. Os retrovisores também são pintados na cor preta, isso tudo nessa versão GT, então quando você olhar esse carro com essa frente diferente, já sabe que é um Peugeot 208 linha 2025. É bem aqui na frente onde estão as mudanças da linha do 208 2025, que eu achei bem bonita essa identidade, o que é que trocou de verdade? Para quem não reparou, ali eles trocam os faróis, o farol é novo, todo o preenchimento do farol é novo, que eles chamam de LED 3D e a garra do dente de sabre, ela separa do farol e ela vai para um elemento auxiliar ali embaixo, então eles separam esses dois elementos. A grade nessa versão aqui, ela tem esses elementos aqui que formam uma espécie de um V, tem o novo logo da Peugeot que é bem grandão, tem um leão aqui que é diferente do outro leão, o 208 continua aqui e basicamente foram essas as mudanças. Esse carro que estou mostrando para você, ele é a versão GT, que tem aquele apelo mais esportivo, mas é o mesmo carro, base CMP, agora não tem mais motor 1.6, tem o Firefly 1.0 aspirado ou T200, que é o Firefly com turbina. Aqui na traseira o nosso carro muda menos, as mudanças aqui na traseira são menos destacadas, o que ele tem é um novo preenchimento dos faróis, depois eu vou ligar, vou mostrar para vocês também, então aqui você tem esse elemento diferente, o GT que está aqui, ele é um clássico argentino, e como um todo a gente tem o defletor de ar, aqui também o emblema da Peugeot fica maior, porém com embleminha, com badge na cor cinza, o emblema Turbo 200, que já existia nas versões turbinadas, ele já tinha esse motor Turbo desde o ano passado, mas ele acompanha o facelift que chegou na Argentina, porque como eu já falei, esse carro vem exatamente do nosso país vizinho, aqui da Argentina. Outra coisa aqui, a questão do porta-malas, que não é um grande porta-malas, o Peugeot 208 é um hatch, mas eu acho assim, adequado a proposta do carro, então para quem tem um hatch compacto, ele está na mesma linha do que os seus concorrentes oferecem. Abrindo a porta aqui, a gente encontra o espaço do Peugeot 208, que continua não sendo uma referência, ele é bem apertadinho, se você tiver uma família grande e o pessoal for um pouco alto, ele realmente não vai entregar grande espaço interno, mas na versão GT ele tem bancos diferentes e tem o teto panorâmico também, que é de vidro, ali algumas outras mudanças, vou mostrar. Agora, aqui na dianteira nós temos várias diferenças, que não são muitas, não são muitas, mas tem algumas diferenças sim. Essa versão aqui, pode ver que ela ganhou ali um novo bem-vindo, com o emblema da Peugeot, estilizado, desenhado, a Peugeot sempre se preocupou muito com o design, e apesar desse desenho interno ter mudado muito pouco, eu acho ele bem bonito, esse modelo tem três anos no Brasil, como eu comentei, e esse carro aqui, eu ainda acho ele bastante atual. Agora, o que eles mexeram aqui, nessa versão nova GT? O volante, volante específico da versão, com revestimento de couro, e esse verdinho aqui, se você olhar bem, os bancos são em couro, são bancos novos também, eles têm essa costura verde, um verde fluorescente, então eu acho bem bonito ainda. Como eu comentei com vocês, essa versão se destaca pelo teto, mas ele é um teto panorâmico, ele não abre, é teto de vidro, ele não abre, e a base do carro é exatamente a mesma, no restante é exatamente o mesmo carro que você já conhecia. O emblema da Peugeot é novo, como eu falei, lá no bem-vindo, e essa versão aqui, ela tem alguns itens a mais, ela tem um pacote de airbags mais completo, e ela tem o que a Peugeot chama de pacoteadas, mas na verdade, é só um alerta de frenagem de emergência, porque esse carro, ele não tem alerta de ponto cego, não tem ACC, ele não tem esses itens um pouco mais de segurança, porém tem mais airbags. Outra coisa que eles não trocaram, a multimídia, ela tem esse visual ainda moderno, mas ela não é a mesma multimídia que mudou no 2008, então quem quiser o novo sistema, aquela nova interface, a pessoa não vai encontrar essa nova interface aqui. Qual que é a questão? Então, em algumas ocasiões aqui nesse uso, do uso que eu percebi, das experiências que eu já tive, às vezes ela desliga, às vezes ela não funciona muito bem, então tem essa questão aí. Mas ele tem ajustes do carro, aqui, auxílio de estacionamento, que é o bip, a comutação do farol alto, você pode ligar e desligar, tem alguns itens que você pode ainda ajustar por aqui, não tem tanta coisa do pacoteadas exatamente, mas tem espelhamento com e sem fio, que é legal, Bluetooth, a MFM vai bem isso daí. Botão de partida aqui, você tem aqui também alguns, trave e destrava, alguns ajustes da climatização também, só que não tem aqueles botões que você tem no Peugeot 2008, aqui em cima, esse aqui não tem. Essa versão tem carregador de celular por indução, versão mais cara, e ele ganhou um USB-C, porém com a mesma moldura do USB. À noite eu fui, inclusive, tentar conectar o USB normal aqui, eu não consegui, porque na verdade é desse lado, então ele ganhou o USB-C, mas ele não tem aquela entradinha pequena, eles fizeram uma adaptação. Mas aqui você tem o console central, verdinho e limão está aqui também, mostrando a indicação do câmbio, ele usa o câmbio CVT, que vocês já conhecem, freio de estacionamento normal, por alavanca, e um detalhe que vem aqui também nessa versão, é esse consolezinho aqui, que é também um acessório, o único detalhe é que quando você está com ele aqui, apoiado e você vai fechar aqui, acionar o estacionamento, você pode não encontrar muito bem a posição. Mas enfim, é um carro com uma posição de guiar muito boa, a visibilidade dele é ok, porque ele é mais baixinho, mas é muito gostoso dirigir esse carro, porque ele tem uma dirigibilidade boa, vou continuar provando isso para vocês, e alguns comandos de volante que ele também tem aqui, nessa versão é de série, em outras versões você precisa pagar mais. Você customiza também o painel, você pode customizar os visores aqui, é tudo animado, é um 2D, reparar um pouquinho mais perto aqui, você consegue personalizar inclusive, eu quero que mostre tudo a autonomia, eu quero que mostre o consumo instantâneo, médio, tudo você consegue ajustar ele por aqui, o que é bem legal e não tem painel mais bonito do que esse carro atualmente, pelo menos na minha opinião não tem. E aqui continuamos com a alma do Peugeot 208, com o melhor motor que ele já teve, não é um legítimo motor francês, e sim, aqui nós temos um motor que foi desenvolvido pela Fiat, é o motor Turbo 200, o T200, que é turbo, injeção direta, flex, e ele traz esse carro aqui para um patamar de desempenho bem interessante. É um motor bem moderno, com turbina de geometria variável, e esse motor que já existia na linha do 208, ele fica aí para duas versões. Falando nisso, vamos falar de preços e versões, a gente não tem mais a versão like desse carro, não tem mais aquela que era maçaneta preta, era bem simplão, não tem. Agora a gente tem a Active, que é a primeira versão desse carro, já com a maçaneta pintada, e esse carro já vem até relativamente bem equipado, tem a versão Style ou Stile, a versão Stile já é visualmente bem mais bonita, carro que chegou bem ali no meinho da pandemia, fica bem bonito o carro nessa versão, e aí as versões com o motor T200. A versão com o motor T200 é a Allure, que é mais equipada, então você está vendo aí a lista de equipamentos, e a versão GT, que é a topo de linha. Como eu falei, na Argentina, Peugeot GT é a sigla de esportividade, então esse carro é um carro topo de linha, a versão GT já tem roda aro 17, além desse motor e o câmbio automático, ela tem o teto panorâmico, ela tem mais airbags, ela é super bem equipada, e os dados de desempenho desse motor aqui são bem interessantes, porque o carro é pequeno, é relativamente leve, e ele vai muito bem com esse motor, a gente vai dar uma voltinha agora, e eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Aqui você tem a visão do farol novo, que eu comentei com vocês, ali embaixo o DRL, em cima o farol 3D, com ajuste de altura automático, e a seta também é LED, então obviamente aqui a gente pode chamar este conjunto de conjunto Full LED. Aqui na traseira então, a gente tem os três elementos de farol, de lanterna, aliás, vermelho, só que a seta é halógena, então na frente sim é Full LED, na traseira a lanterna, ela é LED com a seta halógena. E tem repetidor de seta também, que é halógeno também. Vamos dar aquela voltinha então, no novo 208 2025, pessoal. Eu ainda acho realmente esse painel bem atual, bem bonito, ele é diferente dos outros carros, e a Peugeot sempre soube fazer muito bem isso, um carro com um design diferente, atrativo, só que antes a gente tinha a questão, às vezes punha um motor que não dava muito certo, aquelas probleminhas que vocês conhecem, e era super comum. A própria Peugeot admite, que a cada troca de presidente, os carros e a marca como um todo, ela mudava de estratégia, isso era muito ruim para o consumidor. Só que agora a gente tem aí a batuta da Estelantes, do grupo Estelantes, então isso tem mudado bastante. E o fato desse carro ter o motor T200, motor 1.0 turbo, que não é um motor de origem Peugeot, ele é um motor de origem Fiat, dá muito mais confiança, tanto para quem quer comprar o Firefly, aspirado, tanto para quem quer comprar esse daqui, com o motor T200 turbo. Como esse carro é um carro leve, como ele é um carro baixinho, a dirigibilidade dele, ela é muito boa. Uma coisa que mudou nesse carro, embora o motor seja o mesmo, é que você tem aqui, essas rodas Aro 17, melhoraram também a dirigibilidade. Aqueles pneus maiores bojudo, meio biscoitão, eles melhoram o conforto, mas nem tanto a dirigibilidade. Então aqui eu acho que já melhorou a dirigibilidade, mas o motor T200 aqui é o mesmo motor, 130 cavalos, com etanol, 20 de torque, câmbio CVT, é uma convivência tranquila com esse carro. Também não mudou nada de suspensão, é o mesmo, McPherson dianteira, eixo rígido traseiro, o curso dele é adequado, um pouquinho mais para a precisão. Essa posição de volante, é o Y-Cockpit, tem gente que não gosta, eu acho gostosinho, bem confortável para dirigir, que também te convida a acelerar um pouco mais, a ficar um pouquinho mais esportivo a conduta dele, mas ele não teve nenhuma mudança de suspensão, nem nada desse tipo. Agora, eu acho que a estratégia da Peugeot aqui, ela está mudando um pouquinho, se vocês repararem bem, não tem mais Peugeot Active. E à medida que você pode acelerar um pouco mais, você vai ter esses 130 cavalos aí do Peugeot 208, bem disponíveis. Ele não tem o mesmo isolamento do Peugeot 2008, o 2008 tem um isolamento acústico um pouquinho melhor, deu para perceber. Não que seja ruim, mas esse não é tão bom quanto o do 2008. 2008 teve um trabalho ali de ajuste fino, de conforto, de desempenho, e eu acho que aqui ficou faltando. Mas, para quem quer um carro um pouquinho, um hot hatch, entre Chevrolet Onix com motor turbo, para quem quer o Polo TSI, e para quem quer o HB20, HB20 hatch, você tem aqui um bom concorrente, hoje no mesmo nível desses carros, um carro com bastante conforto, boa dirigibilidade, e bom desempenho também. Agora, tem outra coisa que vem mudando na Peugeot, pessoal, é a estratégia, tá? Fiquem atentos ao seguinte movimento. A Peugeot, ela sempre foi uma marca mais de design, mais de tecnologia, a Citroën também, elas eram do mesmo grupo, só que quando elas foram para Estelantes, você tem uma mudança de perfil. A Citroën, ela passa a ser a marca de volume do grupo, com carros mais baratos, por isso tem gente que fala, nossa, mas o Citroën é muito simples, né? Nossa, que carro pobre. E essa é a ideia, é que ele seja um carro mais acessível, mais barato. E a Peugeot é a marca de design do grupo Estelantes. Então, a gente tem aqui nesse carro, uma seguinte mudança, você não tem mais a versão like, que era aquela versão que custava antes 70 mil reais, ali, né? Quando foi lançado, aí ela ficou um bom tempo nesse preço, 70 mil, e ela era pelada. Motor Firefly, ela tinha câmbio manual, ela era bem simples, rádio, essa versão não tem mais. Agora você já começa na versão Active, que é um pouquinho mais equipada. Aí você vai para a Stille, que é bem bonita, a Lyuri e a GT, que é essa daqui. A ideia é posicionar a Peugeot, não como uma marca de volume, de carros mais simples, e sim, uma marca mais topo de linha. Por isso que eles também mexeram tanto no 2008, por isso que o 2008 ficou tão bonito, tão elogiado com esse mesmo motor aqui. Então, a marca Peugeot, ela muda um pouquinho de patamar. Você não vai ver mais esses carros básicos, e esse carro não tem mais versão básica, justamente por isso. Olha, eu não sei para você que está assistindo esse vídeo, mas para mim, na minha opinião, o Peugeot 208, é o hatch compacto mais bonito que tem. Eu acho bem bacana essa linha dele, ele ganhou essa moldura, que era igual do E208, essa moldura de roda aqui. Eu acho que na versão GT, no cinza Selenium, ficou bem bonito. Também tem aquele azul Quasar, aquela cor azul bem viva, bem forte. Também é bastante bonita. Agora, quando eu estou fazendo esse vídeo, eu ainda não sei o preço, que eles ainda não divulgaram. Então, eu vou colocar na descrição para vocês, assim que o preço sair do E208, a linha toda, a linha 2025. São quatro versões, como eu falei para vocês, você tem ali a versão Active, a Style, ou Stille, a Allure e a GT. A Allure e GT, com motor 1.0 Turbo T200, as outras com 1.0 Firefly. 1.6, não tem mais nesse carro, seja como for, eu acho bem bacana, com uma pitada esportiva, porque ele é pequeno, e tem uma dirigibilidade muito boa, bem equipado, apesar de não ter a CC de verdade, diferente do que a Peugeot divulga. Eu só acho que faltou ali, altura de cinto, não tem, eu acho que é um ponto negativo. E a multimídia também, que eles pecaram em não trazer a nova multimídia do 2008, ficaram com a antiga, infelizmente, mas o carro é bem legal. Você gostou? Deixou aquele like no canal? A gente se vê em próximos vídeos. Muito, muito obrigado pela audiência e até o próximo. Valeu!